Música Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua benção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim, e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua benção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois viriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua benção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois viriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua benção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me, desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me, desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua benção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois viriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? atende-me, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. para que eu não adorme o coração. para que eu não fase, para qualquer Mann fôrug para que eu não saiba ouve-me ame, ouve-me não arrelor, Obrigado.